Oi meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje. Olha que lindo esse amanhecer, os pássaros aí. Olha lá o nascer do sol, que lindo. Entre nuvens hoje. E eu e o Peterson vamos sair agora para uma caminhada matinal aqui na orla da praia e vamos nos dirigir lá para o outro lado, atravessar a ponte para ir até a praia dos sonhos. Acompanhe aí gente, já deixa o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom dia pessoal, tudo bom? Mais um dia amanhecendo aqui na praia, estamos aqui só curtindo uma caminhada, né Fer? Gostoso. Gostoso. Música 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 Quer tirar foto? Fazer uma foto, tá? É isso. É isso aí. Vamos dar uma caminhadinha aqui. Passamos aqui pela boca da barra. Muito gostoso, ó. Só de boa aqui. Já tomamos aquele cafezão, né? Quer tirar na casinha. Vamos caminhar até lá a Praia dos Sonhos. Vamos atravessar a ponte ali. E é isso. Tá cheio de pescador lá no mar em pé. Olha que eles estão pegando peixe. É, falei devagar, pelo que eu vi ontem, e peguei um peixe. Ah, não, né? Não tem época de peixe. 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 Não está sabendo pegar um pouco, né? Daqui a pouco eu volto aí com o vídeo. Vou atravessar a ponte ali. Ó, que linda a garça. Olha que linda. Só esperando pra pegar um peixinho, né, Fete? É. Aí, ó. Os pescadores já estão saindo lá, ó. Olha o que. No caso, esses são os profissionais de pescaria mesmo, né, Fete? Fornece peixe aí para os restaurantes. Sim. Para a peixaria. Para a peixaria. Peixaria. É dois barcos que estão indo para o alto mar. Legal. Coisa mais linda, né? Lembrando que esse rio é aquele que passa lá pelo loteamento lá, né? Sim. E a gente fez até aquela filmagem lá para o pessoal ver. E aqui é onde que a gente fica. A combinha lá está o quê? Duas quadras, amor? Três quadras. Três. Três quadras daqui. E aqui é a polícia. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Está vendo? É bem tranquilo. A polícia fica circulando, né, Fete? Olha aí. A gente fica a três quadras daqui. O policiamento aqui é muito bom. Fica bem tranquilo para a gente passar a noite na rua. O carro estacionado lá com o vinho é o carro parado. Ninguém nem... E essas agulhas nunca mexeram com a gente. E é só não ficar fazendo aquela muvuca toda. Muitas pessoas têm o costume de chegar, abrir, colocar todo, né, Fete? É. E ficar ali. A gente evita, né? Para não chamar muita atenção. É. Tem que ser discreto. Tem que manter a descrição. Primeiro que a descrição também é a nossa segurança, né? Porque se a gente ficar lá também escancalhado ali, o pessoal fala Ah, é uma casa. Ah, tem isso, tem aquilo, né? Pode querer vir mexer, né? As garcinhas pequenininhas, filhotinhas. Filhotinhas, né? Que lindo. Ah, que bonitinho. Os animaizinhos. Que lindo. E a gente vai atravessar aquela ponte ali, ó. Para ir lá na Praia dos Sonhos. E na Praia dos Pescadores também que tem, né? De um lado é a dos sonhos e a dos pescadores. Eu vou mostrando tudo para vocês aqui, hein, gente? Tá eu e o Petri aqui nessa caminhada aqui, ó. Matinal, uma caminhada matinal. Saímos de casa ali. Estamos caminhando aqui. Vamos mostrando para vocês aí. Vou pausar o vídeo aqui. Ó, tá seco, seco essa parte aqui. O pescador lá, ó. Tem uma galerinha ali para pescar. A maré baixa. A maré baixa. Ah, é a jurubeba. Ó, de novo a jurubeba. Que legal. E essa está bem graúda, hein? É. Ó, dava uma conserve tanto aqui, Petri. Ó. E aí, ó. Jurubeba. E ela é amarga, hein? Quem conhece o giló? Ela é mais amarga que o giló. Só que esse é muito saudável. É os passarinhos que gostam disso. Os passarinhos gostam de coisa amarga, né? Parece que pulou um peixe ali, ó. É eu que cheguei junto. Ah lá, nós estamos atravessando a ponte aqui agora. Nós estamos no início da ponte. É. Estamos aqui, ó. No início da ponte, ó. Começando aqui. Lá a linha férrea. Porque eu já falei bastante dessa linha férrea, né? Sim. Eita. Vamos ver. Dizem que tem um plano aí para reativar ela. Para o turismo local aqui. Entre Peruíbe. Não, até uma cidade. Pedro de Toledo, para trás lá. De Peruíbe. Até Praia Grande. Vai ficar legal, hein? Já pensou pegar o... Andar com o meio das marcas aí? Com esse trem? Eu gostaria de fazer um... Deixa eu... Estava distante o vídeo, hein? Deixa eu pôr para cá, que as pessoas não gostam de filmar. Olha lá, galerinha. Olha lá. Olha a vista aí. O sol já está alto até. Já é umas sete, meia, oito horas? Uhum. Não pode. Não é isso. Você não pode. Dia. Olha mais. É, né? Sete filhos, não tem. É, né? Eu gosto de me aparecer. A imagem nossa fica mais escura por causa da claridade. Olha, fica melhor. Então, vamos que vamos. E aí, galera. Nós somos aprendizes de filmagem aqui. Nós somos... Estou encalhando aí os vídeos aí mesmo. Olha lá. O pé do que é que é o filme urubu, gente. Olha. Olha lá. Ah, eles são... Só não pode dar cagada na cabeça aí. Ah! Eles são os animaizinhos, Pedro, também. Eles limpam a natureza, o meio ambiente. Ó, se não fosse eles, estava a carniça aqui de peixe. E ainda assim tem o fedorzinho de peixe, ó. Olha lá o casal lá, para ver se você está lá. É, eles desceram do carro ali ainda há pouco, né? A gente viu eles se preparando lá para fazer o estandar. Olha lá. O pé, você vai me cuidando aqui na fonte aqui, Pedro. Você vai me conduzindo aí, hein? Você vai me conduzindo aí, que eu não quero... Não quero cair aqui, não, hein? Aí, nós temos que fazer filha indiana, que está vindo um casal ali. Filha indiana aqui, ó. Cai o ônibus. Vamos pausar aqui um pouco. Olha lá, galera. Vocês vão ver a gente muito aqui nesse lugar, viu? Porque é o nosso preferido. É aqui que provavelmente no futuro a gente vem, né, Pedro? Morar. Morar. Vamos deixar as coisas acontecerem aí. Ah, o Pedro vai pescar muito aí ainda. Vou gravar muito videozinho de pesca. Se Deus quiser, não é não, Pedro? Sim. Agora a gente está saindo aqui da ponte, ó. É um prédio. É um prédio aqui, residencial. É um barco aí. É um lugar onde o pessoal pesca ali também. É, ali também é uma plataforma ali que o pessoal gosta de pescar. Tem gente lá, ó. Pescando lá. E ali é um ambiente gostoso para quem gosta de pescar. Olha quanto banquinho, ó. Tudo banquinho, ó, para os pescadores. Mas o sol é bravo ali, hein, Pedro? Durante o dia, hein? Não tem uma árvore. Tem os calqueiros ali, mas... Tem que providenciar tipo um guarda-sol para ficar ali. Quem gosta de pescar e ficar, né? Ah, mas aí. E a gente atravessou a ponte ali agora, que é um shoppingzinho. Tem cinema tudo ali, ó. Tá vendo? Cinema. Cinema 3D. Ó. E a gente vai sair ali na Praia do Sonho agora. De um lado é Praia do Sonho, do outro lado é a Praia... Parece que é o Pescador o nome da praia. Chegando aqui... Praia dos Sonhos. Praia dos Sonhos, né? Divide aqui, né? Essa rua que ela divide as praias, né? Aqui é o lado... Esse nosso lado esquerdo diz que é a Praia dos Pescadores. Pelo que eu fiquei sabendo. E é do sonho ainda, né, gente? Ó o outro cacto ali, Pedro, ó. Mas é no vaso, ó. Vamos ver se aqueles cactos que eu plantei lá vai ser legal, hein? Vai dar legal. Ó, amor, ali o bombeiro fica ali, será? Provavelmente, né? Ali, antigamente, eu acho que ficaria. Calma. Agora eu não sei. Ali ele tem uma visão boa, né? Aqui que começa a Praia dos Sonhos, aqui, ó. É, né? É. Aqui que o seu irmão perdeu a câmera uma vez. É lá no seu hotel. Ah, é lá? É mesmo? É. Porque tem aquelas piscinas que formam lá. Lá formam umas piscinas natural. Ou foi aqui mesmo? Eu fui ali naquelas pedras, amor. Ali formam umas piscinas, né? Muito legal. É a Praia dos Sonhos. É tudo pertinho ali da... Né? No caso aqui, esse lado fica mais perto, que a gente já sai por aqui, né? Quando a gente vem lá da rodovia, né? Do terreno ali. E aí a Praia dos Pescadores, né? Até tem bastante. E aqui é a Praia dos Sonhos. É tudo Praia dos Sonhos? É. E a do pescador? A Praia dos Pescadores é depois daquele morro ali, ó. Depois do Morro da Sabeste, tá vendo? O Morro da Sabeste lá. Ah, tá. Então vamos falar direito aqui as coisas, ó. Então tá explicado. Aqui tem a Satraca. Esses vizinhos. Anjos da vida, mais bravos que o mar. Salva vidas, né? É, dos pumbiros, né? É. Aí tá homenageando o Israel Caetano dos Santos, o Batata, que ele viveu de 1937 a 2003. E provavelmente era um bombeiro. Isso, exatamente. Olha isso, ó, uma serrinha ali. Tem uma casa lá em cima. Olha o cachorro lindo. É um husk? É. É, não, é. É o pastor belga, acho, que faz. Olha o outro preto ali, ó. Um branco e um preto. O outro preto é virar latado. Mas tá bonitão, limpinho, ó. Ó, que brilhante. Eita, forte e bonito dele, tamanho bom. Vai sair. Aonde que tem a Mulheres de Areia? Ficou lá também, né, Pedro? Mulheres de Areia lá na praça da Câmara de Enxeta ali. Do outro lado de trás daquela casa ali. Ah, tá. E foi feito lá em homenagem à Eva Vilma, né? Aquela que foi a primeira, da primeira novela Mulheres de Areia, década de 70, é isso, né? Vamos ver se não... Vamos ver lá se nós atravessar ali a passagem. Acho que não tem que pagar nada. É, né? Acho que paga só o... Uma caminhadinha boa, né? Tá chegando aqui, né, Pedro? Nessa pontinha ali, atravessar ali. É, eu acho que é ali que dá acesso à estátua de Mulheres de Areia. Então nós vamos confiar juntos aí, vamos ver. Vamos lá com a gente, galera. Aqui tem ducha, dois reais. Aqui tem ducha, dois reais. Praia dos Sonhos, ó, que legal. Pra quem tá... Ah, pra quem não tem um banheiro pra tomar um banho, dá pra tomar uma ducha boa aí, hein? Tá fechada aí. Aham. Aí. Acho tão linda essa planta aí, ó. Linda demais. Sabe o nome dela, mano? Sabe o que você sabe? E sabe que ela é... É planta fácil de pegar? Ela pega por esse aqui, ó. Eu conheço essas plantas. Ela pega por esses miolos aqui, ó. Esses galhos aí, tá vendo? Só que ela é muito linda. Do jeito que ela é linda, assim, se você coloca lá no terreno, levam embora. Olha como ela fica linda, olha. Olha. E dá uma árvore boa pra sombra também, ó. Cada galho, cada coisa dessa aqui é uma muda. Já... Quando é que vai pegar as botinhas? Não, claro que não. Eu tô dizendo que ela... É fácil de proliferar ela, de aumentar, né? As raízes com que ela fica, as raízes. Vamos atravessar aqui a pontinha, aqui, agora. Essa pontinha que vai ser da foto, ó. Muito, com vontade. 99. É. Em 99, a gente teve aqui com o Giovanni. O Giovanni tinha 7 anos. O Giovanni tem 29 anos agora. Subiu uma escadinha de pedra aqui. Ai! Olha, é liso, hein, Pepe? Pegou o caminho mais longe? Vamos por aqui. E tem uma florzinha rasteirinha. Vocês já notaram que eu gosto de mostrar as plantas também, bastante, né? Eu gosto, é só assim, mais plantinha. Eu gosto até de ver os matos. Olha os pescadores ali, Pepe. Não, os sacanilhos estão pescando mariscos. Ah, tá, estão colhendo mariscos. É. Não são pescadores. Igualmente, os asiáticos não gostam desses mariscos aí. É. Pode ver, são quatro asiáticos. Então, vou dar uma pausa no vídeo aqui. Vamos seguir aqui fazendo essas pedras. Vamos cair, né, Pepe? Com cuidado, né? Vai me conversar. Olha essas rochas aqui. Vocês são muito bonitas. Como é linda essa natureza, né? Onde nós vamos ver aí, onde é mais fácil. Eu acho que não é aqui ainda. Eu acho que é do outro lado que está fazendo. É, aqui não. Aqui está tudo do lado, está ali, eu acho que é do outro lado. É, a gente ainda não conhece esse lado direito, não, hein, Pepe? A gente não está sabendo ir. Mas a gente vai lá. Mas olha que lindo, valeu a pena, hein? Vim nesse cantão, olha. Que lindo. Ai, que lindeza. Olha, gente, eu não posso deixar de registrar para vocês, hein? Os prédios aí, ó. As casas. Olha aí. Olha que lindeza, gente, ó. Ai, que coisa mais linda. Vou pausar o vídeo aqui, nós vamos voltar para ir lá na Cama de Enxieta. Meu povo, mas a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo. E o passeio lá na Cama de Enxieta foi incrível. Registrei tudo para vocês e vou estar mostrando no próximo vídeo. Então, já deixa seu like, se inscrevam aí no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá? E compartilhe com os amigos, pessoal. Dá essa força para nós aí, para que a gente possa postar mais aventuras como essa. Vocês vão estar conhecendo aí esse estilo de vida, esse modo econômico da gente de fazer turismo, de passear. E tirar o lazer gostoso para vocês se inspirarem aí, tá bom? Obrigada por estarem conosco. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL